Aroma Vem da pitanga Da manda Perfume Da flor Vem do estrume Cheiro do gado Vem do pecado Aroma Amor Do corpo dele Aroma Amor Todo molhado Aroma Um cheiro de suor Todo molhado Aroma Um cheiro de suor Ah-ah-ah-ah-ah-ah Aroma Ah-ah-ah-ah-ah Aroma Ah, aroma Vem pelas ventas Aroma do pó burrito Embriagado Tu ficas Eu também fico Vem da Marcela Da Graviola Vem do pé de manjericã Que cheira manjericã Todo planeta Aroma de planta do sertão Todo planeta Que cheiro gostou Aroma de capim cheiro De planta do sertão Aroma do 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 Aroma do do Aroma do do Aroma do do